Abertura Ah, sim, esta é a Gwen, ela é fixe Eu sou a Maxi e já mudei os dentes há muitos anos Presa no mundo dos humanos Aposto que nada disto se compara ao mundo das fadas, não é? Gosto mais de estar aqui Em casa não me sinto lá muito integrada Esta fada precisa de ajuda Deves ficar Não posso, se uma fada ficar muito tempo no mundo dos humanos, transforma-se numa flor Para sempre? Mas levá-la para casa Nós temos de encontrar um portal Um antigo portal numa velha árvore Requer coragem Se eu fosse um portal, onde é que eu me esconderia? Deves-te aí indietamente Amizade? A sua transformação já começou Violeta? Anda lá, vamos procurar E a família? Acho que a Maxi fugiu Eu sei por onde é que ela foi Rick, para! A minha fada Trakina A fingir-te de tonta, não é? Pois ninguém faz isso melhor do que eu Espera Brevemente A minha fada Bê o dinheiro Acho que esse aqui é um lugar encontrado Você, Madonna e a saber